Música Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com uma flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se não sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Música E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Sai de que jeito, se não sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul Oh, sofre essa boa Essas dá pra tomar todas na noite, hein João? Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer